Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Gente, estamos começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é segunda-feira, vamos começar o nosso trabalho. E eu vou fazer hoje, gente, uma resenha das irmãs, né, Oxi. Um pouquinho de cada uma eu vou falar, tá bom? Um combo, né? Vamos falar assim, costumam se chamar aqui na plataforma, o combo das Oxis. Pronto, é isso que eu vou fazer hoje. Vou falar sobre elas. O que a senhora vai falar? Primeiramente, eu vou falar sobre a Di, não é, que fez aí o aniversário do seu filho José. Esse aniversário, os preparativos já vêm rolando há uns dias, sempre é o conteúdo, né? Vamos comprar decoração, vamos comprar lembrancinhas, né? Vamos comprar os produtos para fazer, né? As comidas que elas costumam fazer lá, nas festinhas delas, né? Eu, particularmente, não achei nada bonito ali naquele aniversário. Infelizmente, eu tenho que ser sincera, gente. Não é porque o aniversário da criança, tá? Que eu vou dizer que tudo correu as mil maravilhas, que foi tudo lindo e maravilhoso. Não foi. Isso aí fica para quem é gado e quem é idólatra, eu não sou. Pra dizer que tudo correu bem. A decoração, eu não vi nenhuma. Vocês viram, porque eu não vi. Ficou aquela mesa ali, mesa de plásticos, né? De bar comum, tudo bem até aí. Se ela fosse uma pessoa mais organizada, a Di podia ter junto aquelas mesas, umas três mesas, descobertos com uma toalha de festa. Era o correto. E aí, sim, colocar o bolo e os enfeitezinhos. Não vi nada disso. Só o bolo. O bolo pequeno, tá? 16 lembrancinhas. Ela achando que tinha comprado 50 lembrancinhas, mas, na realidade, ela só comprou 16. Para a quantidade de convidados, que eu, pelo menos, vi naquela festa, nossa, tinha muito mais de 16 crianças, gente. Quer dizer que algumas crianças não ganharam a lembrancinha, e todo mundo sabe, quem tem criança, que toda criança que vai para uma festinha de aniversário, elas ficam loucas quando ganham aquelas bolsinhas, seja qual for, da mais simples possível, a criança gosta de receber aquelas bolsinhas, né? Quando eu vou para algum tipo de festa infantil, que eu levo Larissa, ela adora quando ela recebe aquelas lembrancinhas. Toda criança acha que é assim. Então, o Digo convidou muitas crianças, pelo que eu vi, e comprou pouquíssimas lembrancinhas, só 16, gente. 16 era uma quantidade mínima, né? Para ela ter convidado o mínimo de gente possível. Ela não conta, não, as famílias que têm crianças, porque, lógico, que tem família que tem crianças, e tem família que vai, foi convidada, mas não tem criança. Então, se faz uma lista, se conta quantas crianças vai ter, mais ou menos, sempre a gente faz um cálculo para mais, né, gente? Nunca para menos, porque, se quiser para menos, acontece o que aconteceu aí na festa, nesta festa mal organizada da Digo, porque foi muito mal organizada, me perdoe, mas eu não vou passar por anos quente, não, tá? Foi muito mal desorganizada, mas elas sempre foram muito desorganizadas em tudo que elas fazem, né? Aquelas comidas que, o que eu vi ali, gente, para a criança foi quase nada, a não ser o bolo, não sei se foi... Não vi doces, não vi salgadinhos, se as crianças gostam muito de doce, não vi, tá? O que eu vi foi xilito, pipoca, alguns bombons, nas lembrancinhas, que nem todas as crianças devem ter recebido, pela quantidade de lembrancinhas que ela comprou, e a quantidade de convidados que tinha. Decoração nenhuma, só aquele arco de bolo ali que fizeram improvisadamente, a Aninha fez, as mesas, sem uma toalha, achei aquilo horrível, tá entendendo? Olha, pense, tudo muito desorganizado, aí for tomar café da manhã lá nessa chácara, for almoçar lá e depois a festinha. Gente, poderia ter feito tudo, e tudo isso que eles fizeram, mas com organização, mas não, levam as coisas tudo cruas para fazer na hora. Se você vai, vamos supor, para uma chácara, fazer um... Passar o dia para comemorar o aniversário, principalmente de criança, o que é que você faz? Você já leva de casa, pronto, o cachorro quente, lá é só esquentar. Não sei o porquê que eles ralam aquelas salsichas, gente, fica uma cebozeira só, fica aparecendo um vômito, misericórdia, fiquei com nojo daquela salsicha ralada ali, me perdoe, quem gostou, quem achou muito delicioso, que teve gente que eu entendi nos comentários que disse que estava morrendo de vontade de estar lá nessa festa para comer as comidas, eu fiquei pasma de ver. Gente do céu, horrível, depois ela disse que não prestou, só podia não prestar aquelas salsichas raladas, porque gente, eu faço, eu canso de fazer aqui na minha casa, aniversário das minhas netas, cachorro quente, que as crianças amam, meu cachorro quente é conhecido como um dos melhores da família, porque eu faço no capricho, não é com salsicha ralada, nunca vi isso na minha vida, faço com a salsinha cortadinha, em rodela, fica muito boa, às vezes em cubinhos, pode ser também assim, uns triangulizinhos, mas nunca ralada. E a gente faz um tempero bom, gostoso, que as crianças saboreiam e acham tudo uma delícia, sempre eu faço, não tem aniversário que eu faço de criança que não tem um cachorro quente, muitas vezes até de adulto também, porque as pessoas adultas gostam do meu cachorro quente, mas ali eu vi uma coisa cebosa, horrorosa, que sinceramente eu não comeria por nada aquele cachorro quente, aí depois ela foi fazer uma, mais salsicha ali na hora, aí foi quando ela realmente cortou como deveria cortar as rodelinhas, não sei como ficou aquilo, olha e pense, numa cebozeira só, mas ainda teve gente que disse que ficou uma coisa mais deliciosa do mundo que estava louca, estava salivando ali para comer aquela nojeira ali daquele cachorro quente com a salsicha ralada, nossa senhora, não gosto nem de pensar, mas tem gosto para tudo, né gente, mas tudo na minha opinião, tá bom? Outra, o que foi mais que eles serviram nesse aniversário? Vatapá, que não é uma comida, pode, é uma comida gostosa, mas não é uma comida que as crianças, a maioria delas gostem, se o aniversário é de criança, a gente deve caprichar mais em coisas para a criança, claro, que a gente faz um pratinho quente para os adultos, não tem problema, porque os adultos também precisam, né, quando eu faço aniversário das minhas netas, eu procuro fazer um prato quente, pode ser um creme de galinha, não é, pode ser um empadão, alguma coisa assim, uma torta, entendeu, salgada, para que os adultos também saboreiem, fora as coisas de criança que tem adulto também que adora, tudo que é de criança, cachorro quente, pipoca, brigadeiro, aqueles docinhos todos de aniversário, os salgadinhos de queijo e por aí vai, tem muitas coisas que é empada, tem muitas coisas coxinhas que os adultos também podem aproveitar na festa de criança, mas a gente, quando faz festa de criança, a gente tem que pensar no gosto das crianças, porque a festa é para a criança, né, isso eu penso dessa forma, mas lá é diferente, né, lá eles misturam tudo, eu penso uma bagaceira, nunca vi uma festa tão desorganizada, o José me perdoe por ser uma criança mas eu sempre disse isso aqui, sempre achei o José uma criança mal educada, ele não tem limites, ele não tem modos para se comportar, me perdoe quem achar o contrário, quem achar que eu estou exagerando, porque é apenas uma criança, mas criança, a gente tem que educar enquanto é criança mesmo, porque depois que cresce, não tem mais jeito, tá, tem que orientar e criar e dar limites enquanto é criança, eu acho ele bem, bem mal educadozinho, mas é a educação que recebe nele, não tem nem culpa, culpa é de quem cria e de quem educa, na minha opinião, e outra coisa que eu achei também muito feio, como é que Lucilda faz aquele corte de cabelo no filho, gente, pelo amor de Deus, a criança estava com o cabelo que sinceramente não combinou com ele, não ficou legal, com o estilo de rosto dele, com o estilo da cabeça dele, não ficou legal, eu não gostei, quem gostou aí, muita gente elogiou, sinceramente eu não vi nada ali para elogiar, para falar a verdade, aquele aniversário eu não vi nada para elogios, um bolo que ela fez o principal, o bolo principal, que é o bolo enconfeitado, o bolo que toda criança gosta, muito pequeno para a quantidade de gente que ela chamou, eu achei, mas fizeram mais três bolos a parte, não sei se estava bom, não sei, eu sei que foi muito desorganizado, na hora dos parabéns, o pai da criança, do José, não estava, que é o Niel, passou o tempo todo ajudando, no maior love lá com o Di, mostrando aquele love todo, aquele amor todo, aquele carinho todo, mas na hora dos parabéns não estava, acho que já tinha partido para mais uma viagem aí, para trabalhar e chegar cheio do dinheiro e ninguém vê o dinheiro porque vai e vem, não se faz nada com o dinheiro do Niel, cadê o dinheiro do Niel da colheita da cebola, não deu para a Di terminar não, aqueles alpendos, está esperando alguma doação, ou espera o quê? Que ganhe mais dinheiro aqui do YouTube, quanto mais ela ganha, mais ela gasta com besteira, ela não se organiza, ela não tem prioridades, então fica difícil, não é gente? Então é isso, depois, então, sobre a festa da Di, eu não gostei de nada, para falar a verdade, a minha opinião é essa, nada eu achei legal, nada eu achei bom, estava totalmente uma festa desorganizada e sem, uma festa assim, muito confusa, vamos falar dessa maneira, para não falar coisa pior, aí vou falar de quem agora? Eu vou falar da Aninha, a Aninha estava meio triste porque, num vídeo que eu gravei, aliás, num vídeo que eu assisti dela, que ela gravou, dizendo que não aguentava mais, os comentários desagradáveis, o pessoal não tem respeito, que o pessoal fala coisas que não sabe, que ela não aguentava mais, por quê? Porque ela está mostrando uma alegria que a gente está percebendo que não tem gente, a alegria de uma gestante normal, ela não está numa fase boa, então se você não está numa fase boa, para que você grava? Todo mundo tem o direito, gente, de gravar ou não gravar, quem tem canais de vlogs, vocês têm dinheiro suficiente para dar uma parada, dizer, não, não estou bem esses dias, não vou gravar, agora grava, expõe a vida inteira, se leva uma topada, grava, certo? acorda com o olho cheio de meleca, grava, está entendendo? Tudo grava, para ter conteúdo, e não quer que ninguém fale, não quer que ninguém comente, eu sou contra, gente, os comentários que são desrespeitos, mas as pessoas têm direito sim de comentar, porque são eles que dão as visualizações e o dinheiro que eles ganham para se sustentar aqui no YouTube, porque todas elas, as três irmãs, se sustentam com o dinheiro do YouTube, pagam suas contas, fazem sua feira, sustentam seus filhos, então, né, os pais também, todos eles vivem as custas do dinheiro do YouTube, então, não tem que achar ruim, porque os inscritos, que eles têm o direito, sim, de dar a opinião deles, desde que seja dentro do respeito, eu canso de falar aqui, respeito é tudo, pode comentar, sim, a opinião, cada um tem a sua, mas que comente dentro do respeito, eu já vi alguns comentários de respeitos, então, você tem ferramentas aqui na plataforma, eu mesmo não tenho, nem falo nada, porque eu vou lá e bloqueio com sucesso a pessoa, acabou, não tem porque eu estar discutindo, tem gente que dá as respostas, rebate, não adianta, gente, não adianta, e se entrar com fakes, pode fazer 200 fakes, todos eles que entraram, eu vou bloquear do mesmo jeito, quer deixar um comentário contrário ao que eu penso, não tem problema, ninguém é obrigado a concordar comigo, só que tem que ser dentro do respeito, aí eu aceito e deixo o comentário, lá, porque eu acho, como eu sempre falei aqui, a opinião, cada um tem a sua, agora, falta de respeito, eu bloqueio, elas podem fazer a mesma coisa, mas aí os gados já estavam dizendo que ela deveria desativar os comentários, porque ela não já desativou ainda os comentários, que ela não é obrigada a escutar certos tipos de comentário, ela não é obrigada não, se ela não quer escutar, ela não precisa desativar os comentários, ela pode bloquear, só não querem ter o trabalho de fazer isso, elas acham mais fácil desativar comentários e tirar o direito de outras pessoas que gostam, que acompanham, que respeitam elas, de falar, de interagir com elas, acha errado, não é? e mais os gados estavam dizendo a maioria dos comentários da Aninha neste vídeo, onde ela estava se lamentando sobre os comentários desagradáveis, é que ela deveria sim desativar os comentários, não sabiam por que ela ainda não tinha desativado, que se fosse ela, eles desativariam, então vocês mesmos não gostam de ser desrespeitados, por isso, é por isso e por outras que vocês têm esse nome aqui, são chamados de gados e muitas vezes não gostam, acham que faltamos com respeito, mas vocês mesmos não se dão respeito, vocês mesmos não se valorizam, vocês acham que o Youtube que vocês gostam, que vocês idolatram, estão certos em tudo e não está, eu não acho que a Aninha esteja certa em desativar os comentários dela, de jeito nenhum, ela tem como se livrar desses comentários desagradáveis, sem precisar desativar os comentários, mas você que é gato, você gosta de ser criticado, de ser desrespeitado, de elas não terem consideração por vocês, vocês gostam, porque vocês mesmos pedem, mandam elas desativar os comentários, dizendo que elas estão certas, então vocês gostam realmente que ela continue, tanto ela como as irmãs, serem grossas com vocês, não respeitarem a opinião de vocês, mas vocês têm que pensar que vocês, gados, não só existem vocês no canal delas não, tem pessoas inscritas que têm coerência, que dão as opiniões dentro do respeito, que gostam delas, que acompanham o trabalho delas porque gostam e tem o direito sim de interagir com elas, não é só vocês que são gados, que não enxergam nada, que acham tudo que elas fazem está certo, correto e maravilhoso, e não é assim que eu penso, eu acho que você tem que ter coerência com as coisas, eu gosto de fulano, mas agora nesse momento ela não está correta, ela pisou na bola por isso e por aquilo, mas a maioria das pessoas não fazem isso, aí depois não gostam de serem chamadas de gado. Para o vídeo não ficar muito longo, gente, eu vou encerrar por aqui, então eu acho que a Aninha está errada, ela não está feliz, pelo menos aparentemente não demonstra felicidade nenhuma desde o início dessa gravidez, eu falo isso, a Aninha gostava quando ela não estava grávida que ele podia sair com o marido para onde quisesse, para as baladas, porque ele tinha aquele paredão, ele ia para as festas, que é disso também que ele gosta, ela também se uniu ao marido e ia, tudo bem, mas a partir do momento que ela engravidou, gente, não pode mais fazer o que fazia antes, pelo menos por enquanto, então o que é que está acontecendo na minha opinião, ela está deprimida, porque eu acho que o marido continua indo e ela não pode ir, ele também não está sendo um marido acontento, carinhoso, que acompanha ela em todas as etapas da gestação dela, embora que ela diga que ele vai, mas não é verdade, a gente vê que não é, então ela está triste por um monte de fatores que estão acontecendo na vida dela, só que ela não é obrigada a expor, mas só se expõe, então infelizmente você vai ter sim, você tem a obrigação sim de ouvir as opiniões de cada um dos seus inscritos, que são eles que lhe dão dinheiro para você viver como você está vivendo confortavelmente até hoje, só que existe os comentários respeitosos, sou contra esses, então esses você bloqueia, minha querida, mas nunca desativar, desativando, você está simplesmente tirando o direito de quem gosta de você, de quem lhe respeita, não interagir com você, então esses gatos aí que dizem no comentário dela que ela está certa, estão totalmente errados e eles próprios não se valorizam, então essa é a minha opinião, tá bom gente? Como não vai dar mais tempo porque está muito longo já, eu vou deixar para falar da hoje menina em um outro vídeo, tá bom? Está a minha opinião aí sobre o vídeo que eu assisti da D e está a minha opinião aí sobre o vídeo que eu assisti da Aninha, tá bom? Então eu fico com vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado, quem gostou deu like, quem não gostou também pode dar o seu dislike e até o próximo vídeo. Beijos!